Meu nome é João Pedro. Oi, Matheus. E eu vou na Amsação Quest, em Terra Brasil. Matheus, como você achou o Terra Brasil? Quantas vezes você vem aqui, se você gosta? Conheci pela internet aqui, Terra Brasil. Vim aqui duas vezes já com a família e gosto muito do restaurante. Comida é muito boa. Qual a comida favorita do Brasil e que você mais sente falta e por quê? A comida que eu mais sinto falta no Brasil é churrasco. Domingão, né? Domingão, churrasco, sol. Também acho que é isso, é o churrasco de domingo, com os amigos, com a família. Qual é a maior diferença de morar aqui na Inglaterra e no Brasil? A maior diferença é o frio. No Rio de Janeiro é muito sol, muito calor. Aqui é muito frio, então essa é a diferença. O Gomes, quando eu cheguei, me ajudou bastante. E é quando eu vi a primeira vez. E agora, quando você vindo, se eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Acredito que sim, né, mano? É sempre um brasileiro ajudando o outro. Acredito que se mais pra frente, daqui a uns anos, vier outro brasileiro, você também vai fazer da mesma forma que eu tô fazendo, né? Com certeza. E é sempre um ajudando o outro. Onde foi o primeiro lugar que a gente começou a jogar futebol? Não, tipo, no campo. Se foi no campo, se foi no futsal. Ah, eu comecei no... Comecei no futsal. Futsal, né? Eu acho que eu também. Comecei a jogar... Eu fazia os dois, futsal e campo. E campo no... Escolinha, né? Escolinha, né? Acho que foi isso. Acho que todo mundo é assim, né? É. A gente já se conhece. Se conhece desde pequeno. Então, tem uma infinidade boa. Então, isso ajuda muito também. O que você pensa em pegar da cultura inglesa e levar pra cultura brasileira? Eu acho que... O respeito. Porque aqui os caras são muito certinhos, né? Acho que o brasileiro ainda falta um pouco dessa parte de ser mais responsável com a... Em tudo. Com o horário, com os seus deveres. Acho que aqui, o que eu mais aprendi na Inglaterra foi isso. A questão de ser responsável e ter os seus horários de fazer as coisas, né? Porque aqui se atrasar, toma uma multa, né, pai? Como é jogar pela seleção sub-21? E se a gente acredita que pode jogar na seleção principal? Isso aí, pô. Muito importante, pô. É servir a seleção brasileira. Eu que sirvo desde os 15 anos. É uma experiência muito boa pra nossa carreira. E a gente espera dar continuidade e chegar na principal, que é o objetivo de todo mundo. Quem é o nosso ídolo? O seu ídolo, no caso, né? E o meu? Do Brasil. Ah, eu tenho um ídolo que chama Ronaldo. É um cara... Do Brasil. Ah, do Brasil? É. Do Brasil, o Neymar. Neymar? Acho que todo mundo, né? Neymar. Neymar. É da nossa geração. É, da nossa geração. Mas, claro que tem outros, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, mas acho que o mais próximo é o Neymar. O Neymar, porque a gente viu o mais, né? É. É a Neymar. Neymar, porque é da nossa geração, assim, mais próximo. E é o que a gente mais acompanhou. Mas tem outros também que você já falou aí também. Essa aqui tu vai gostar. Você ainda não jogou o clássico, que é contra o Luton. Como você pode descrever, como eu posso descrever pra você, como é jogar um derby, jogar um clássico? A minha vontade é a mesma desde os Fluminenses. Clássico é clássico, né? Clássico é clássico. Tem que ganhar. Tem que ganhar, não importa. Então, aqui não vai ser diferente. Quando tiver a oportunidade de jogar, fazer o meu melhor pra gente conseguir os três pontos, que é a vitória. O primeiro gol no ótimo foi o Couto Luton, sabia? E é isso aí. O primeiro gol no ótimo foi o Couto Luton. O dia do aniversário. Boa ideia, né? Aí, Matheus. Vamos entrar na caminhada aqui. Agradecer pela recepção que você sempre teve com a gente. Muito obrigado. Eu vou botar um quadro aqui e deixar aqui. Muito obrigado pela atenção de sempre. Tchau. Tchau. Tchau.